Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui eu falo o Fernando Trazendo pro Jet Cars, depois de um bom tempo aí De Mercedes DTM, na pista de espaço Tocachã Serão cinco voltas Toma cuidado A dificuldade tá em 85, limite aqui de dificuldade é 100% Sai da frente Vai O carro não mexi muito, fechei um pouco do radiador e dos dutos de freio O resto tá padrão Nem feio eu mexi no balanço de freio, geralmente eu já fui bem paciente Dessa vez eu acabei nem mexendo feio Fica muito traseiro, eu devia ter mexido nele Vou falar pra vocês que force feedbacks projeticais é muito melhor em relação ao projeticais É bem mais firme, bem mais preciso A pista também é bem melhor Pelo menos com esse carro aqui Tá uma bela difícil Tô metendo louco, cara Vamos ver se é bonito agora Ela vai fechar Boa Então quando eu tava falando a física Pelo menos desse carro aqui dessa classe DTM Muito boa Muito boa Mas vai esquecer de falar esse carro aqui tem Esse carro aqui tem DRS Pode usar à vontade Então Usar dele né Consegui ganhar o tempo a mais Consegui ganhar o tempo a mais Esse cara está na sua caixa Olha se você pode pegar um negócio e irá no meio da última linha e tentar pegar o caminho de frente E tentar pegar o caminho da direita e pegar a direita Que bom Que bom Subter E aí, já fiquei demais, é a mais suave da próxima vez, calma, sem empurrar, tem mais um aqui do lado, boa, esperando, a carinha do rádio é chata, hein, é uma coisa que também eu reparei aqui, é que, ó, pessoal se matando, e atrás, uma coisa que eu gostei aqui do jogo é que, o farol ilumina durante o dia, parece uma coisinha besta, mas, tem por gente, casos, no 2 eu acho que não acontece isso, pelo menos eu nunca reparei, faz a pente, lá, segura, calma, aqui eu tô pegando uns 2 segundos, tá bem, se precisar de suave, 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 isso, legal, tá fazendo um pouco mais força da parte, olha a turma que tá vindo atrás, e eu aqui segurando o trânsito, eu tô pegando uns 2 segundos, catorcorn, eu estou pegando dois, idem, f4, não meia, não meia não meia, O que é isso? Nossa, dura. Suali Vai ser mais de um segundo mais rápido Isso Fechadinho O pessoal da frente sumiu Fechadinho Vamos cuidar da última volta Fechadinho 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 A gente está chegando Pode me dar trabalho aqui no finalzinho Beleza Últimos metros Distância segura Oitavo lugar garantido Última curva Cuidado Isso Bom pessoal ficando por aqui Falou Falou Tchau 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 Tchau